O secretário de saúde de Minas, o médico Fábio Baqueretti, confirmou investimentos para a construção de uma unidade de pronto atendimento aqui em Piuí. Por isso nós achamos essa solução de uma UPA, uma UPA 24 horas, isso dá previsibilidade para o perfeito poder investir aqui dentro. Ele sabe que vou investir na Santa Casa, vou manter e dessa maneira a gente reorganizar essa atende. Tendo uma UPA para atendimento de urgência, que este leito da Santa Casa seja precioso para ser gerativa, para perder trauma, para tudo isso. Para a gente resolver, como a gente falou, os problemas da região. Bem, o prefeito de Piuí também comentou sobre a construção da UPA. Dr. Paulo César Vaz disse que há duas alternativas de locais para a construção da unidade de pronto atendimento. Um seria na Praça da Santa Casa, pegando ali uma parte do parquinho, e outro ali próximo ao Curumim. O Casco prontamente me atendeu e falou assim, eu vou ligar para o secretário. E de lá ele ligou para o secretário Fábio e falou assim, você pode vir na reunião aqui segunda-feira? Eu falei, posso, vou estar presente na reunião segunda-feira, vamos tratar desse assunto e vamos ver com o secretário o que a gente pode fazer a mais para a nossa saúde de Piuí. E aí eu vou anunciar o que nós conversamos nessa reunião, que foi um impacto muito grande aqui para a população, e o secretário me deu carta branca para me anunciar. Nós solicitamos juntos, e o que é o principal, o cheque que vai cair na conta da prefeitura assim que o projeto estiver pronto, que nós ganhamos para Piuí e para toda a região 5 milhões de reais. Ele me deu essa feliz notícia, o que eu estou tendo prazer de compartilhar aqui com a nossa população. Meu muito obrigado, está na mão agora do nosso secretário de obras, fazendo todo o planejamento. E o senhor me perguntou se nós já tínhamos o lote para ser construído. Nós temos duas opções, aqui é importante que a nossa população saiba, ou vai ser construída aqui na porta da Santa Casa, aqui onde é o próximo ao Curumim, que é a metragem do lote, é adequada para esse tipo de UPA, que é a UPA do tipo 1. Então imaginem vocês que notícia maravilhosa para a nossa região é essa construção. Pois bem, e o secretário também confirmou que a Santa Casa de Piuí terá uma unidade de hemodiálise, com destinação de 4 milhões de reais pelo governo de Minas. A hemodiálise é uma resolução muito defendida pelo governador, então se aqui vocês acham um problema, vocês imaginam o Jequitinhonha, no lado de Minas, em que a gente dá recurso de até 5 milhões de reais, aqui serão 4 milhões, na fala. Entre equipamentos e obra. E além disso, o custeio é FAEC, ele é financiado pelo governo federal, ou por seção de hemodiálise, ele é sustentável. Então são essas mudanças estruturais que vão fazer a Santa Casa nunca mais fechar nenhum serviço pelo contrário. Só abrir cada vez mais. Muito bem, 8h49, boas notícias. Esperamos agora o empenho de todos, as autoridades políticas, lideranças políticas de Piuí, também da região, porque o hospital, a Santa Casa não é de Piuí. O hospital, ele é da micro região, representa aí sete municípios. Daí a importância de todos se aglutinarem para que essas medidas anunciadas sejam realmente efetivadas, cumpridas para o bem da população.